Tô gravando isso aqui, porque meus amigos, todo mundo que me conhece, ultimamente só tem me feito a mesma pergunta Você tá ficando careca? Não, tô não É porque eu tiro, daqui pra trás eu tiro, daqui pra frente eu tiro Quando eu vou passear, vou pra rua, até mesmo em casa assim, eu tiro É claro que eu tô ficando careca, porra, depois de velho, você quer o que? Mas acho que o pior não é isso, o pior são todos os defeitos que o homem poderia ter, eu acho que eu tô enquadrando nele Baixinho Barrigudo Careca E pobre Por que tanta desgraça pra cima de mim? Tem tanta gente aí na rua Podia ser pelo menos alto e careca Ou eu podia ser careca e atlético Mas não Todos os defeitos aglomeraram em mim Olha, eu vou dizer pra vocês Quando você me vê na rua, não pergunte se eu tô careca não Você já sabe que eu tô careca Eu inclusive tô fazendo isso aqui pra provar Eu tô careca, não precisa me perguntar Isso aqui não é uma... não Olha aqui gente Olha Eu tô tão careca, tão careca Se você quiser aparecer algum anunciante Eu deixo anunciar aqui Tanto que eu tô careca Porque isso aqui não é uma testa, é um outdoor Isso aqui dá pra você escrever aqui, fazer propaganda e por aí vai Meu filho Falar pra vocês É triste, viu? É igual... E eu disfarço ainda Porque eu não tô totalmente Mas eu... Daqui pra uns dois, três meses Pode ser dizer zerado Careca mesmo Igual eu tava falando Eu disfarço O que que eu faço? Eu tenho cabelo dos lados Nunca para Então eu pego ele Passa o gelzinho Pap, pap Pai e tal Logo pra frente Mas não tem jeito de disfarçar a desgraça da careca não Então, pelo amor de Deus Quando você me vê Não pergunte se eu tô careca Não, você já sabe Eu tô careca Eu tô careca Tá? Infeliz